a galera mais um episódio do relíquio do nordeste a galera é uma antiga a fábrica de móveis abandonada a galera aqui que é a parte dela deixa se ver aqui um aqui fazia móvel né o que fazia móvel e guardava móvel também guardava material de construção galera ó tá dá pra ver galera é muita telha tem aqui ó e aí é ó tá abandonada aqui é é um abandonado aqui galera não dá para nós entrar não tem como a gente entrar dá para ver alguma coisa galera muita telha aqui é tudo abandonado aqui ó o meleiro dessa teia aqui é caríssimo mas tá aqui ó ó tá aqui tudo no abandono e eu vou tentar mostrar um pouco por aqui e aí e aí e se o celular cai aqui é muita telha e aqui ó e eu vou mostrar por aqui galera é tudo abandonado aqui ó e galera e deu para mostrar por aqui por esse buraco aqui aqui fazia móvel né e guardava material de construção inclusive tem que ter aqui ó tá aqui tudo no abadona e ruína ó tudo caindo mas é assim tá bom galera gostaram e se você gostou dessa exploração deixa seu like e compartilha aqui ó e eu vou mostrar um pouquinho lá pela frente e em plena vila do rangel galera ó que é a vila do rangel zona rural do riacho das almas estado do pernambuco que é o portão principal ó e aí é o portão principal galera a parte lateral a parte lateral deste desse prédio né digamos um prédio né dessa casa digamos que era antigamente um estabelecimento né bom galerinha vou deixar aqui uma foto para capa né e vamos encerrar ok até lá um abraço para todos tchau 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 Obrigado.